Vem sim, vem sim, vem sim, vem sim Vem sim, vem sim, vem sim Estudia, soma-sejuntкольку Sama-sama, soma-sejuntmek Serduizamento, soma-sejunt chapel Você occurre com fogo wide Özndir 뭐야 E aí Em Campebra french slight Em Campebra french E esse mundo nos dá o o o o o o o o Ah, não é meu coração Não é o que você quer, o Senhor Não há mais noção Não há mais noção Não há mais noção Não há um coração Não há um pouco, não há um pouco Não há um pouco, não há um pouco Eu sou assim, só não lhe o que tá Conheu o que foi A minha vida Eu sou de verdade A minha vida A minha vida Ela não tem mais A minha vida A minha vida A minha vida A minha vida Sua vida A minha vida A minha vida Cali-lo, cali-lo Diga-ha-dei-cure-lo-pa-di Ah, kipa-chita Sous-titrage ST' 501 E ainda mais um tempo Eu estou no arraso 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 Oh, oh, oh. Cinta-nosuci Bahia Mas eu, eu não sou Sem dúvida Eu não sou 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 Cinta-nosuci Cada dia, cada dia de mim quando me metjo No solo, no no, no no I'm here on Travemente como eu se viro Amém. 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 Amém.